Música Olá, a Unicentro Web TV começa hoje a exibir uma série de entrevistas fazendo um balanço dos dois primeiros anos da gestão Aldo e Osmar. Também nos interessa saber quais são as expectativas, planos e projetos para os próximos dois. E quem abre essa sequência de entrevistas é o professor Aldo Nelson Bona, nosso reitor que está aqui no estúdio com a gente. Professor, a sua gestão juntamente com o professor Osmar completa metade, metade do período. Como que o reitor Aldo avalia esses dois primeiros anos do ponto de vista do lançamento da candidatura? É um prazer poder tratar deste assunto no programa de TV da Unicentro, Web TV da Unicentro. E digo que a gente avalia esses dois primeiros anos como anos de intenso trabalho, com algumas dificuldades adicionais que as universidades brasileiras estão vivendo e particularmente as instituições paranaenses, mas também um intenso trabalho que resultou em importantes conquistas para a nossa universidade. Eu vejo que esses dois anos marcaram a continuidade do processo de verticalização da instituição, que era compromisso e continua sendo compromisso institucional, não é só um compromisso de campanha de quem se propôs, no caso eu e o professor Osmar, há dois anos atrás no processo eleitoral, mas é um compromisso institucional assumido, definido pelo Conselho Universitário e que veio avançando, continua avançando. Nós conseguimos emplacar três propostas de doutorado, na verdade duas novas, uma já existente, atingimos aquele patamar mínimo, vamos dizer assim, que nós gostaríamos de ter, que era minimamente três doutorados e alguns cursos de mestrado, hoje nós temos 15 mestrados e três doutorados, e isso dá para a nossa instituição uma tranquilidade no que diz respeito à discussão do projeto de reforma universitária, que está em curso, está em dormência neste momento no país, mas é um debate que vem sendo feito e que em todas as linhas, em todas as direções, se aponta para o fato de que, para uma instituição continuar obtendo o credenciamento como universidade, ela precisa minimamente ter três cursos de doutorado e cinco de mestrado. Então, isso nos coloca numa condição, vamos dizer assim, de tranquilidade frente a este cenário nacional. Esta situação da verticalização amplia a capacidade da universidade de captação de recursos, de relação internacional, enfim, em muito amplia as possibilidades de a universidade crescer na sua visibilidade e no seu reconhecimento em todo o território nacional e internacional. Além disso, várias ações mais pontuais de infraestrutura foram possíveis dar andamento, em que pese nos últimos tempos muita dificuldade em fazer com que os projetos pudessem ser operacionalizados, as novas construções, enfim, todas com alguma dificuldade de deslanchar, mas tudo muito bem programado, planejado e em condições de ser estartado agora, já ainda ao longo deste ano. Além dessa questão da ampliação da infraestrutura da universidade no que diz respeito a espaço físico, equipamentos, enfim, nós conseguimos dar continuidade ao processo de revisão dos projetos pedagógicos dos cursos da nossa universidade, numa discussão bastante ampliada e bastante produtiva no âmbito do nosso conselho universitário. Nós conseguimos fechar uma revisão de um novo plano de desenvolvimento institucional da universidade, também com uma discussão bastante ampliada e que contemplou, vamos dizer assim, os anseios da comunidade universitária como um todo. Pensamos dentro deste plano de desenvolvimento institucional, dentro deste PDI, um plano de expansão da universidade na graduação, na pós-graduação, na infraestrutura. Quer dizer, eu penso que nós avançamos bastante neste processo de consolidação da instituição no que diz respeito ao seu planejamento discutido com toda a comunidade acadêmica. E temos continuidade, temos condições agora de dar continuidade a esse processo em que pese, vamos dizer assim, dificuldades aqui ou acolá que surgem normalmente na gestão institucional. O senhor falou de alguns avanços da universidade nesses dois anos, né? E no seu ponto de vista, quais foram as áreas que não tiveram tantos avanços e que precisam ser alavancadas nesses próximos dois anos? A área que a universidade precisa, com a maior urgência possível, equacionar e resolver é a questão da composição do seu quadro de pessoal. Esse é o principal desafio de qualquer gestão que assuma a Unicentro, porque no que diz respeito ao quadro docente, as coisas são equacionadas, talvez, se não nas condições ideais, em condições até bastante próximas das condições ideais. O quadro docente da universidade, hoje, é composto por aproximadamente 800 professores que vêm dando conta das atividades de ensino na graduação e na pós-graduação, das atividades de pesquisa, das atividades de extensão. É um quadro docente cujo número de doutores já é superior ao número de mestres. Enfim, é uma série de questões que a gente pode levantar a este respeito. Entretanto, no que diz respeito ao quadro técnico-administrativo, a universidade continua com grande carência de agentes universitários. Nós temos 232 agentes universitários efetivos na instituição. Pelo porte e a necessidade que a universidade tem, considerando as suas atividades, nós precisaríamos minimamente contratar mais entre 500 e 700 novos servidores agentes universitários. A universidade avançou bastante na construção de um projeto consistente de apontamento dessas demandas. A força de argumentação da universidade é considerável, o projeto é consistente. Entretanto, nós não conseguimos fazer avançar em termos de discussões no âmbito do governo do Estado para autorização de concurso público. E é hoje a área, vamos dizer assim, o maior gargalo, o maior problema institucional, o problema que dificulta, inclusive, o avanço em muitas ações, em muitas áreas. O próprio crescimento da instituição fica bastante comprometido por isso. Muitas demandas que a universidade poderia atender de forma melhor, projetos que poderia desenvolver, acaba não o fazendo em razão da limitação de pessoal. Nós temos um quadro de servidores agentes universitários bastante qualificado, um quadro que tem buscado a sua qualificação também em termos de pós-graduação, e isso é muito importante para a universidade, mas é numericamente muito reduzido, e nós precisamos fazer avançar isso. Eu diria que esse é o principal gargalo. Um outro aspecto ainda, muito rapidamente, que a gente fez algum estudo de avanço e a partir deste ano procuraremos, de fato, implementar, é avançar um pouco mais ainda o processo de desburocratização institucional. Nos últimos anos, eu acho que a gente vem em um crescente a este respeito, mas estamos agora com um grupo de trabalho específico discutindo esta questão para o avanço da desburocratização. E aí outras várias ações que são ligadas a essa ideia de dar maior agilidade ao funcionamento da instituição. O que o reitor Aldo gostaria de ver realizado até o final da gestão ainda? Ah, é muita coisa. É muita coisa. A gente sonha com muita coisa e, claro, que a gente sempre trabalha em favor destes sonhos. Até por aquilo que eu apontei como o maior problema da universidade, eu gostaria de ver realizado até o final da gestão a contratação de mais agentes universitários para a nossa universidade, agentes universitários concursados, que pudessem dar o apoio, dar o suporte e contribuir decisivamente para o desenvolvimento institucional. Eu gostaria de ver a nossa universidade com novos cursos de graduação implantados, cursos importantes para a instituição e para a região, curso de medicina, curso de engenharia civil, curso de direito, curso de sociologia, curso de artes cênicas, curso de zootecnia, enfim, curso de engenharia elétrica, entre outros cursos que são essenciais, eu diria, para alavancar ainda mais o desenvolvimento desta região, transformando esta região, criando novas oportunidades a partir do desenvolvimento de polos tecnológicos, enfim, que nós possamos criar em Guarapuava, Irati, região, esta perspectiva de um novo direcionamento para o desenvolvimento que vá além de fazer avançar as questões tradicionais no sistema produtivo, enfim, de toda a região. E a universidade pode contribuir com isso, mas esta contribuição passa também pela abertura de novas áreas de formação. Eu gostaria de ver a universidade com o seu processo de verticalização bastante consolidado, que até o final da gestão nós conseguíssemos implantar novos cursos de mestrado e de doutorado, consolidando programas de pós-graduação estrito-senso. Enfim, muitos sonhos, vamos dizer assim, que demandam grande esforço para acontecer e outras questões mais pontuais, como isso que acabei de mencionar, a desburocratização da universidade, a implantação de vários sistemas de informatização que deem continuidade àquilo que a universidade já tem e que possam, assim, facilitar o dia a dia do trabalho da gestão institucional. aprimorar a questão da integração da equipe da universidade, a equipe de trabalho do dia a dia administrativo da instituição. Questões, eu diria, mais pontuais do cotidiano, do dia a dia da gestão que são possíveis de acontecer. No resumo, eu diria que o maior desejo é ver, é poder entregar a gestão com a universidade, tendo uma participação cada vez mais forte e mais ativa na sua região. E isso passa por aquilo que falei e por outras questões, que é a própria inserção no cotidiano da comunidade. Professor, desde o ano passado, mas com ênfase nos últimos dias, muito tens falado sobre o corte orçamentário imposto pelo governo do Estado às instituições de ensino superior. Hoje, qual que é o orçamento real e como que isso já está refletindo e refletirá no dia a dia da universidade? De fato, nós tivemos no final do ano um conjunto de dificuldades bastante consideráveis para encerrar o exercício financeiro. Fechamos o ano com algumas questões não resolvidas, com contas não pagas, tanto no que diz respeito a recursos de custeio da instituição, como fundamentalmente no que diz respeito ao pagamento de investimentos feitos pela universidade com recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia, e que, portanto, não são pagamentos feitos pela universidade, mas pagamentos feitos diretamente pela Secretaria de Fazenda. E iniciamos o ano também com um conjunto de restrições orçamentárias a orçamento de custeio muito dificultadoras, que apontavam, inclusive, a impossibilidade da continuidade do funcionamento da instituição. Nós assumimos coletivamente, com todos os reitores, com o secretário de Ciência e Tecnologia, secretário João Carlos Gomes, um diálogo bastante intenso com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria da Casa Civil, com a Secretaria de Governo, na busca de solução para este problema do impasse orçamentário das universidades. recentemente tivemos uma conversa bastante elucidativa e bastante promissora de todos os reitores com o novo secretário de Fazenda, que assumiu o desafio de operacionalizar uma série de questões que estavam completamente paralisadas no Estado como um todo, mas particularmente envolvendo as universidades, e saímos, no conjunto, muito otimistas dessa conversa, porque foi uma conversa realista, um diálogo franco, com informações apresentadas dos dois lados, do lado das universidades, do lado da Secretaria de Fazenda, das estruturas de governo, mas todas apontando para o fato de que se deve retomar a normalidade da execução orçamentária das instituições, e no caso da Unicentro, particularmente. Nós temos um orçamento aprovado pela Lei Orçamentária Anual, a LOA, que no que diz respeito à folha de pagamento, é bancado diretamente pelo governo do Estado, mas no que diz respeito a custeio, é sempre complementado com recursos gerados pela instituição. E esta lei orçamentária, aprovada no final de 2013, vigente para 2014, apontava que o Estado se comprometia em passar para a Unicentro R$ 10.952.000,00 para o custeio, que envolve pagamento de mão de obra terceirizada, estagiários, água, luz, telefone, material de expediente, material de consumo, material de laboratório, enfim, o dia a dia, o funcionamento institucional. O último diálogo com a Secretaria de Fazenda apontou para a recuperação desses valores, ou seja, para o fato de que a Unicentro pode trabalhar o seu orçamento em cima do que está aprovado nessa lei orçamentária. São recursos aquém do que nós necessitaríamos e gostaríamos, mas são recursos que permitem o funcionamento da Universidade. Diferentemente da situação apresentada no início do ano, que apontava um corte na ordem de 45% destes valores, reduzindo esse orçamento da Universidade para algo próximo de R$ 6 milhões, o que inviabilizaria, impossibilitaria o funcionamento institucional. Mas nós acreditamos agora que com essa mudança no comando da Secretaria de Fazenda, considerando o diálogo franco que tivemos e o reconhecimento de que não há nenhum abuso, nenhum absurdo de que nós estamos tratando das condições mínimas para o funcionamento das universidades, a normalidade possa se estabelecer a partir de agora, com a abertura do orçamento, com a realização dos empenhos, dos pagamentos, a retomada da confiabilidade nas nossas universidades com o pagamento por parte do governo do Estado dos credores que vinham sem receber desde o ano passado. Já nesta última semana foi realizado o pagamento de todos os credores que tinham contas a receber em valores a menor de R$ 40 mil. Então agora nós estamos trabalhando numa programação junto com a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para o restante dos pagamentos, mas a grande maioria, o grande volume de pagamentos, se não em recursos, pelo menos em quantidade de credores, já está resolvido, de forma que isso nos permite ter um certo otimismo agora com a possibilidade de conseguir levar o funcionamento institucional adiante. Nós estávamos realmente vivendo dias de muita tensão, muita preocupação e estas últimas discussões, conversas, enfim, apontaram para a retomada da normalidade. E nessa nossa conversa o senhor falou sobre a inserção da Unicentro na comunidade, né? E um anseio da comunidade que a Unicentro vem tratando desde o início da inserção é a implementação do curso de medicina e recentemente o Secretário de Ciência e Tecnologia disse que o curso virá em 2016, quando da abertura do Hospital Regional. Como o senhor avalia toda essa situação referente ao curso? São duas questões vinculadas e, aliás, a Universidade, quando começou a trabalhar esse assunto, trabalhou as questões também de forma vinculada, que é a questão do Hospital Regional e a questão do curso de medicina. A questão do Hospital Regional é algo já comprometido, refere-se ao orçamento já comprometido no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde e que deve ter o início das obras ainda para este ano. Já foi licitado o projeto, já tem empresa ganhadora para a elaboração do projeto do hospital, o projeto já está em fase de elaboração e, se tudo correr bem, será possível licitar a obra ainda neste ano. No que diz respeito ao curso de medicina, a expectativa é que, uma vez concluída a fase de estruturação e de implantação do hospital, o curso possa também vir a ser uma realidade na Unicentro. Então, é neste sentido que, tanto o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, como também o secretário de Estado da Saúde, trabalham com essa perspectiva que a Universidade tem apresentado, de que 2016 seria o ano, vamos dizer assim, de aprovação do curso de medicina e, talvez, até já de implantação do primeiro ano de funcionamento do curso de medicina na Unicentro. Eu tenho trabalhado esta questão com muita cautela, porque, quando a gente utiliza a informação com datas, dizendo que a expectativa é para tal data, gera em toda a comunidade aquela ânsia de que, de fato, naquele ano a coisa aconteça. E a gente sabe que a implantação de um curso de medicina é algo extremamente complexo e que pode, eventualmente, não vir a acontecer em 2016. Pode demorar mais tempo. O que importa é que, de fato, a Universidade continue trabalhando para isso. A Universidade iniciou esse trabalho em torno do curso de medicina há muito tempo, no início da década de 90, com a implantação dos cursos na área da saúde de meados da década de 90 em diante. Isso já era um trabalho institucional de criar condições, criar estrutura, criar cultura para a implantação futura de um curso de medicina. Então, não é um processo que iniciou agora. É um processo que está ganhando maior apelo na comunidade, maior sensibilização da comunidade recentemente. Mas o trabalho institucional para isso é bastante antigo. É muito anterior a qualquer... A nossa última gestão, ou, enfim, as gestões anteriores. É algo que vem dentro do projeto de expansão da nossa Universidade. E que pode vir a ser realidade em 2016, como pode vir a ser realidade mais adiante. Então, não gosto muito de criar essa expectativa de data. Entretanto, é um projeto muito importante para a Universidade, porque, acima de tudo, ele é muito importante para a comunidade. Muito mais do que interesse das pessoas que constituem a comunidade universitária, certamente, se perguntada, a comunidade universitária como um todo, ia dizer, olha, a implantação do curso de medicina para nós vai ser um problema, vai trazer mais problemas do que tranquilidade. De fato, mas toda a comunidade acadêmica reconhece que a sociedade, a comunidade regional precisa. Um curso de medicina vai ampliar a estrutura de atendimento à saúde na região, vai qualificar melhor, contribuir para a qualificação melhor dessa estrutura. E é nesse sentido que a universidade vem trabalhando. A própria recente aprovação do programa de residência médica proposto pela instituição é já também mais um passo na direção de tornar realidade a oferta do curso de medicina. Professor, até muito pouco tempo, quando a gente pensava em universidade, a gente pensava em ensino, pesquisa e extensão. Agora, além desses três quesitos, também se fala em inovação e internacionalização. Como que a reitoria atuou nesses dois anos, nesses sentidos da inovação e da internacionalização? Nós colocamos como pauta do dia a dia da universidade estes dois elementos. O tripé constitutivo da universidade continua sendo o ensino, a pesquisa e a extensão. Só que um ensino, uma pesquisa e uma extensão voltadas para o desenvolvimento de inovação, para o desenvolvimento de um processo de internacionalização institucional, porque são estes dois elementos que contribuem para a consideração da qualidade da instituição e do reconhecimento institucional. Além de que, é pela inovação que o resultado do trabalho da universidade pode chegar mais efetivamente à sociedade. Então, nós, neste sentido, nos preocupamos em ampliar um pouquinho melhor, estruturar um pouco melhor a nossa agência de inovação da universidade. Trabalhamos colocando mais pessoas à disposição para o trabalho nesta agência. Criamos um setor com formação especializada nessa área para trabalhar com a questão de propriedade intelectual, que é também um primeiro passo, um primeiro não, mas mais um passo no sentido de fazer com que a pesquisa, com que a atividade do docente, do pesquisador, se torne algo, se torne um produto comercializável, vamos dizer assim, e que gere inovação. Trabalhamos com projetos para captação de recursos e investimentos nessa área. Conseguimos aprovar um projeto com volume de recursos importantes na ordem de 5 milhões de reais para início de uma implantação de um parque tecnológico em parceria com a gestão do município de Guarapuava. Este projeto está aprovado, está aguardando financiamento e a nossa expectativa é de que, se não ainda neste ano, talvez no máximo em 2015, o projeto receba financiamento e possa vir a funcionar. Estamos desenvolvendo trabalhos pontuais de aproximação com setores da iniciativa privada, colocando pesquisadores dentro destas instituições, indústrias, colocando a indústria dentro da universidade, em alguns laboratórios, e isso tem sido possível graças ao comprometimento de todo o corpo docente e também corpo técnico administrativo da universidade com esta ideia da inovação. No que diz respeito à internacionalização, nós temos incentivado, debatido com a comunidade, com os departamentos, diretamente com os próprios alunos, a importância de fazer visível a nossa instituição fora do país. Temos integrado algumas missões de internacionalização, eu particularmente tenho participado das missões de internacionalização promovidas pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, feito contatos nestes países visitados e depois, no retorno, promovendo o contato de determinadas áreas da universidade que possam mais diretamente interagir nestes países, procurando, assim, em alavancar cada vez mais este processo de internacionalização da universidade. E temos também estimulado várias iniciativas, não são poucas, as iniciativas de grupos de pesquisadores da universidade, grupos de professores que têm encontrado uma interlocução em universidades fora do país. E temos também atuado junto aos órgãos de fomento e particularmente junto à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e à Fundação Araucária para que haja um investimento estadual, um investimento dos recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia do Estado na internacionalização das nossas universidades. Conseguimos aprovar no plano de trabalho da Fundação Araucária para 2015 o lançamento de um edital de incentivo à internacionalização. Estamos trabalhando com a perspectiva de editais de fortalecimento da estrutura dos escritórios de relações internacionais das universidades. conseguimos discutir com a Secretaria de Ciência e Tecnologia que está trabalhando na criação de um escritório central de relações internacionais do Estado no âmbito da SETE que vai servir de apoio para as ações em todas as universidades. E eu acredito que estes elementos todos vão contribuindo para a criação ou para a ampliação vamos dizer assim de uma cultura de inovação e de internacionalização que sem dúvida nenhuma são fundamentais para esse processo de consolidação de uma instituição universitária. Obrigada, professor. A Unicentro Web TV começou hoje a exibir uma série de entrevistas que visa fazer um balanço dos dois primeiros anos da gestão Aldo e Osmar e também um prognóstico para os próximos dois. A gente se vê aqui na Unicentro Web TV. Música Música